A todas e todos, boa noite. Eu queria estar cumprimentando o deputado Paulo Lamarck, que em nome do presidente dessa casa, está presidindo essa reunião especial. Agradecer a presença do Leonardo Monteiro, deputado federal, e com esse agradecimento levar nosso agradecimento aos deputados federais que têm se manifestado contra o PL 4330. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele. Estou agradecendo ao Rogério Correia, que, assim como outros deputados, mas o seu gabinete está sempre aberto. A gente até incomoda demais, porque a gente acha que ele é mais nosso do que seu. Mas, para todas as demandas que nós trazemos, é um dos deputados que está sempre à disposição. O que deveria ser todos, à disposição do povo. Mas, então, a gente reconhece e agradece aqueles que estão. E, agradecendo ao Rogério, eu agradeço a assessoria das pessoas do Sandro e da Neila, que foram fundamentais para que a gente pudesse fazer essa comemoração. A gente está, na mesma semana, comemorando e indo para a rua, porque amanhã é um dia nacional de paralisação. Então, conciliar isso, vocês foram fundamentais para que a gente pudesse ter esse momento de celebração. Quando nós pensamos a composição da mesa, nós tentamos traduzir, de alguma forma, a nossa história. É claro que o correto seria que, nesta mesa, estivessem todos vocês. Porque a história da Central Única dos Trabalhadores, ela não foi feita através dos seus presidentes. Ela foi feita através de uma militância muito importante. Mas, como havia uma limitação física e de cerimonial, nós procuramos trazer as federações cutistas, que exercem papel muito importante nos ramos. E aí eu cumprimento o companheiro Marcos Leandro, que, além de ser presidente da FETAM, é meu companheiro de direção executiva. Cumprimento a companheira Feliciana, que nós salvamos a mesa, né, Feliciana? De ser uma mesa de homens. E isso nos traz uma reflexão importante desses espaços. E nós temos mais ainda esse dever de estar sempre lembrando a importância da mulher. Porque a gente fala muito, mas, quando chega nos espaços, a mesa evidencia aí uma predominância masculina, que eu já disse para o Paulo Lamarck, que é de transição. A ideia é que a Central Única seja das trabalhadoras. Continua sendo dos trabalhadores por um período de transição que vai terminar, e eu espero que muito em breve. Mas, então, cumprimentar a minha companheira, que a gente está sempre nas lutas. Quero estar cumprimentando o João Paulo, que vem representando também uma importante federação filiada à Central Única dos Trabalhadores, mas vem também como parte importante da história da Central, que foi um presidente da nossa Central. Calazans, também, presidente da nossa Central. Quero estar cumprimentando o Marcelino, que é da CTB. Veio também representando um ex-presidente da Central, que é o Jota. Mas agradeço a oportunidade de você estar conosco, porque demonstra a nossa capacidade de unidade entre centrais sindicais. Isso é importante na conjuntura que a gente está vivenciando nesse momento. Nas pessoas do Lincoln e do Paulo, a gente quis que parte da juventude pudesse estar representada aqui. Porque a gente procurou, a gente tem tentado, nesse mandato, entender que é fundamental que a gente esteja junto com a juventude. Então, queria agradecer que vocês tenham aceitado o convite de estar aqui conosco. E eu vou cumprimentar uma pessoa que deveria estar aqui, se com certeza estivesse vivo, que é o companheiro Lúcio Guterres, que também foi presidente da Central Única dos Trabalhadores. As fotos, elas são importantes porque nos lembram parte da história. Está cumprimentando o companheiro Sheik, que representa a Direção Nacional da CUT. É o que eu disse, Sheik, que o espaço físico não é adequado ao nosso tamanho. Então, na verdade, o problema é do espaço físico e não é o nosso tamanho. Quando eu entrei junto com o Rogério, vocês vão perceber que eu estou visivelmente nervosa. A gente consegue fazer manifestação de rua para a rodovia, para a BR, para tudo. Mas, no momento em que a gente recebe uma homenagem, é diferente das ruas como a gente trabalha. Quando eu entrei pelo tapete vermelho, eu me lembrei de que esse tapete foi palco de importantes lutas. E lembrei da mais recente, que foi o período da greve de 2011 dos trabalhadores em educação, onde companheiros e companheiras ficaram acorrentados aqui nesse plenário, na tentativa de estabelecer um processo de negociação. E aí eu queria dizer para vocês também, por que nós escolhemos estar aqui? Num espaço institucional, num espaço que muitas vezes institucionalmente assume compromissos que não cumpre, num espaço que tem projetos de lei importante para a classe trabalhadora que não são votados, mas, em compensação, projetos para as elites, para o empresariado, são rápidas, que tramitam aqui com muita agilidade. Pela disputa, para fazer a disputa, para que as pessoas em casa pudessem saber que existe uma central única dos trabalhadores, para que nós pudéssemos contar a nossa história. Porque, se os oprimidos, se aqueles que são excluídos não cuidarem da sua própria história, ninguém fará isso. Por isso, nós escolhemos vir para este espaço, por um processo de disputa de opinião, de disputa ideológica, para lembrar que nós existimos, estamos aqui e viemos para ficar. Porque os 30 anos se foram, no mínimo, nós vamos ter mais 30 anos aqui. Então, por isso, a ideia de nós estarmos aqui, para contar a nossa história, para que ela fique registrada também, não só para a gente, mas que ela fique registrada na história política do nosso Estado. Então, o tapete vermelho hoje está simbolizando essa celebração. Nós começamos com uma coisa que eu aprendi no movimento sindical, que é a mística. E essa mística foi fundamental por um aspecto que eu queria dizer para vocês, porque eu acho que, da história da CUT, a mística deu conta de contar, e o que a mística não disse, o Rogério já disse. Então, a história foi bem contada. Então, eu queria conversar um pouquinho do presente. A mística, ela nos lembra que existem outros movimentos. Existem outros grupos e é fundamental que o movimento sindical perceba e esteja junto. O movimento sindical não se basta se nós não estivermos com a juventude, se nós não estivermos com os trabalhadores sem terra, ou os atingidos por barragem, ou aquela juventude que faz o seu levante, e tantas outras. Por isso, a proposta da mística aqui para essa homenagem da Central Única dos Trabalhadores, porque precisava ser alguma coisa com a nossa cara, com a nossa identidade. E é essa identidade que eu queria começar partilhando com vocês que a gente tem feito. E aí eu queria agradecer, fazer um agradecimento aos movimentos que aqui de Minas Gerais têm ensinado a Central Única dos Trabalhadores na caminhada. Queria fazer um agradecimento aos companheiros do Movimento Sem Terra, um agradecimento muito especial pela caminhada que a gente tem feito junto, ao movimento dos atingidos por barragem, por toda a trajetória que a gente tem feito juntos aqui em Minas Gerais, à consulta popular e à Assembleia Popular, que também são importantes organizações, ao levante popular da juventude, com a sua irreverência, com seus tambores, com tudo de bacana que tem nos mostrado e nos ensinado, assim como a UER, a AMES, a UBS. Com certeza eu esqueci alguém, mas acho que esses agradecimentos são importantes para dizer que esse novo momento do movimento sindical precisa ser essa articulação com os movimentos sociais, com aqueles que pensam os espaços, que pensam as questões sociais sobre outra perspectiva. Eu acho que é esse, Rogério, é um dos desafios do movimento sindical do futuro, a capacidade de entender que nós não somos tudo e a necessidade de nós estarmos juntos com outros movimentos. Eu não poderia deixar também de fazer um registro importante, que nós sediamos um espaço de formação muito importante. E aqui tem companheiros da escola sindical 7 de outubro, que contribuíram muito para a formação e vão contribuir pelos próximos 30 anos, porque a formação da classe trabalhadora é um instrumento importante na disputa que nós precisamos fazer. Então, eu queria deixar aí o registro nesse momento, nessa homenagem. Eu queria fazer um registro importante às companheiras da Marcha Mundial de Mulheres, porque, com elas, eu aprendi que nós seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Então, eu já aprendi que a gente vai marchar muito, porque a gente vive numa sociedade extremamente machista, que não se assume como tal. E nós, sindicalistas, eu acho que enfrentamos um pouco mais do que isso. Não é à toa que eu sou a primeira mulher presidenta da Central Única dos Trabalhadores. E, se não me engano, fui a terceira coordenadora-geral do Sindhute nas minhas contas. Me corrijam aí enquanto eu estiver falando. Mas isso evidencia que esses espaços de poder, eles são predominantemente ainda ocupados pelos homens. Então, eu vou deixar minha saudação às meninas da Marcha, que não estão aqui, porque estão fazendo um encontro internacional em São Paulo. E, no momento em que nós estamos aqui, nós vimos julgamentos importantes, que um está se desenvolvendo e o outro não. E aí, com isso, eu queria lembrar um outro aspecto da nossa luta aqui no Estado de Minas Gerais, que é a criminalização das lutas sociais. Mesmo sendo um momento de celebração, a gente tem que lembrar dos companheiros e companheiras, homens e mulheres que morreram em lutas importantes, como os companheiros de Felisburgo, como os fiscais em Unaí e como os trabalhadores em Patinga, que, nesse ano, se completam 50 anos do massacre. Nenhum desses massacres os responsáveis cumpriram ou estão cumprindo pena. Então, isso é importante lembrar, apesar de ser um momento de celebração, que matam trabalhadores, que perseguem trabalhadores e trabalhadoras, que lutam pela modificação da sociedade. Então, aqui é um Estado que, hoje, criminaliza as lutas sociais. Não é à toa que os nossos espaços são sempre monitorados. Sempre quem chega para dialogar com quem está na rua do Estado é o aparelho repressor. Por isso, nós vimos, e as manifestações de junho denunciaram muito bem isso, a incapacidade deste Estado de estabelecer um diálogo, mas consegue reprimir. Inclusive, nós tivemos mortes durante as manifestações de junho, que, da forma como as coisas estão sendo conduzidas, ninguém será responsabilizado. Ficou algo do acaso. Mas é fruto de uma repressão policial, porque, se ela não ocorresse, não teriam morrido jovens aqui em Minas Gerais durante as manifestações do mês de junho. E, exatamente, falando das manifestações do mês de junho, concordo com o que o Rogério nos lembra da necessidade de nós reorganizarmos e de nós aprofundarmos mudanças. E as manifestações de junho nos mostraram o que nós fizemos muito e as fotos nos lembraram. Nós sempre fomos para a rua. Então, é na rua que a gente consegue as mudanças e as transformações necessárias. E, nesse momento, a gente está propondo lutas importantes e é com elas que eu quero finalizar aqui esse momento de celebração e de agradecimento pela homenagem dos 30 anos da Central Única dos Trabalhadores. A primeira luta que nós estamos indo para a rua é por uma coisa que a gente não tinha parado para pensar. Mas, por que a gente paga uma conta de luz tão cara? Por que a gente paga a conta e o trabalhador da CEMIG morre em serviço? A gente paga a conta e tem alguém que recebe milhões em lucros. Por que um serviço público, que deveria ser de qualidade, precisa gerar lucro para alguém? A luta que nós estamos nas ruas de Belo Horizonte é pelo plebiscito popular, pela redução da tarifa de energia. Se o transporte reduziu, por que ele era mais caro? Se nós pagamos uma conta cara, por que ela não pode ser menor? Por que o povo não pode pagar o essencial pela prestação de um serviço público, que ele é essencial? É esse o desafio que está nas ruas e a CUT Minas Gerais faz parte desse desafio que é o plebiscito popular pela redução da tarifa de energia. A outra luta que nós estamos na rua, veio junto com as bandeiras, que é ter um veículo de comunicação, que converse com o povo, mas não na lógica do capital, mas na lógica do trabalhador. E aí está o Brasil de fato, Minas Gerais, que nós fizemos a edição número zero e agora ele já é semanal, com 50 mil pessoas tendo acesso a uma nova pauta de comunicação no estado de Minas Gerais. É uma luta que temos muitos parceiros e a CUT Minas faz parte desse movimento. E a terceira luta que nós estamos nas ruas é contra a retirada de direitos. É contra o recuo na nossa organização, que é contra o PL 4330. O que é o PL 4330? É um projeto de lei que hoje está no Congresso Nacional, que amplia uma coisa que nós sempre lutamos contra, que é a terceirização. Por que as empresas, o serviço público, não podem contratar diretamente os seus trabalhadores e dar condições dignas a esse trabalhador? Por que elas precisam não fazer isso e contratar uma empresa que vai reduzir direitos, que vai não reconhecer questões fundamentais como direito à moradia, como eu vi dos trabalhadores terceirizados da CEMIG, que sequer moradia digna tem na região metropolitana de Belo Horizonte? Vira e mexe a gente vê uma empresa que fecha as portas e não paga o trabalhador. Isso não pode acontecer no nosso país. E se esse projeto for aprovado, além de todos os problemas da iniciativa privada, é a porta de entrada para aumentar a corrupção, porque nós sabemos que a terceirização é o melhor mecanismo de caixa 2 que existe no nosso país. Então, a luta que está na rua contra o PL 4330, e amanhã é um dia nacional, Marcelino, de mobilização. Então, eu vou terminar deixando esse chamado para que a gente possa ir às ruas em todo o país, para que a gente possa fazer a pressão contra a aprovação desse projeto, e assumindo aí um compromisso de que nos próximos 30 anos a nossa central seja uma central de luta em defesa da classe trabalhadora, em defesa do povo excluído. E aí, Pereira da Viola, eu nunca vi uma coisa mais linda, foi o melhor hino que eu já vi sendo executado. Eu queria agradecer a oportunidade de você estar fazendo essa celebração conosco e convidar a companheira Sônia, que nós vamos quebrar o protocolo e vamos fazer uma finalização diferente desse momento, que o cerimonial me disse que ele era de agradecimento, mas vocês perceberam que eu fiz uma pauta de reivindicações. Mas é o risco que se corre quando dá um microfone para uma sindicalista. Enquanto a Sônia chega, uma questão importante que eu não poderia terminar sem dizer, que é um pouco o que o Rogério também nos lembrou. Que em Minas Gerais, nós, enquanto povo mineiro, estamos muito sofridos. As condições, as políticas públicas não são para todos. A parceria público-privado está presente no saneamento, está presente para o metrô, está presente em áreas que são essenciais e que deveriam ser de qualidade e prestadas pelo serviço público. E nós fizemos umas contas importantes. Nós vimos como é que o Estado investia em educação e em saúde, Renato. E somamos, porque como boa professora eu sei fazer soma, e vimos que nos últimos dez anos o governo de Minas deixou de investir mais de oito bilhões de reais em educação e outros oito bilhões de reais em saúde. Isso quer dizer que cada um que está aqui e quem está nos assistindo poderia ter uma educação de qualidade e um sistema de saúde melhor. Se o Estado fizesse o para-casa dele, que era cumprir a Constituição. Porque essa conta nós fizemos dos 25% dos impostos que deveriam ser investidos em educação e dos 12% que deveriam investir em saúde. vejam que a gente tinha que celebrar os 30 anos da Central Única dos Trabalhadores. Porque aqui em Minas, os nossos desafios estão muito grandes em todos os aspectos. Então, agradecer a oportunidade, agradecer a celebração feita nesse espaço, que é um espaço de disputa. E viva a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.